Quem acha de verdade pode sempre acessar Quando o seu amor vai embora Parece tudo um desabou Os dias se prolongam e a noite também não passa A vida fica sem graça Feito um desabou E aí não tem mais chão para pisar E compra mais razão para viver Saudade dovinhando a situação Dizendo que você não vai vencer E aí só o seu pra mental não Só mesmo ele pra me defender Eu peço ajuda nessa hora Ó Senhor vem me socorrer É muita solidão, é muita solidão Para o seu coração É uma saudade imensa Que a gente chega e pensa que não vai resistir E aquela sua partida me causou uma ferida E não cicatrizou O meu Deus me acorda O meu fez de espor O meu Deus me acorda O meu fez de espor De tanto amor O meu Deus me acorda O meu fez de espor De tanto amor